RKA1JV Há muitos vídeos atrás, nós introduzimos a ideia de projeções. Só que essas projeções que a gente fazia, geralmente eram projeções que passavam pela origem. E vamos dizer que nós tivéssemos uma linha L e que essa linha L fosse o espaço gerado, então, que ela fosse o espaço gerado, vamos dizer, pelo vetor v. Eu poderia ainda dizer que L é igual a c, c é uma constante qualquer arbitrária, c vezes v, de forma que c é o número pertencente ao conjunto dos números reais. Então, isso aqui é uma linha que passa pela origem, então, nós podemos projetar qualquer vetor dentro dessa linha aqui. Então, vamos dizer que aqui eu tenho meus eixos, tenho os dois eixos aqui, e vamos dizer que aqui eu tenho a linha que passa pela origem, então, essa linha aqui é a linha L. Então, se nós tivermos um vetor x aqui, vamos dizer que isso aqui seja o nosso vetor x, o que nós vamos fazer? É como se a gente estivesse empurrando isso aqui para baixo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma projeção bem aqui, vou ter uma projeção bem aqui em cima, então, bem em cima da reta L. E isso aqui eu vou chamar de projeção de x na reta L. E nós definimos isso aqui de uma maneira um pouco mais formal, dizendo que x menos a projeção de x na reta L daria um outro vetor que seria perpendicular à reta L, ou ainda perpendicular a qualquer vetor que estivesse na reta L, tanto faz. isso aqui é bem fácil de ver, né? Basta você pegar o x aqui e projetar aqui em cima da reta L. Bom, e sem sombra de dúvida, o que você pode ver é que essa reta L aqui, essa linha L, vai ser um subespaço válido. Uma vez que, por exemplo, ele já tem aqui o vetor nulo, ele é fechado para a multiplicação de escalar, e quaisquer dois vetores que eu somar dentro dessa linha L aqui, vai continuar caindo dentro dessa linha L. Então, ele também é fechado para a soma de vetores. Então, sem sombra de dúvida, isso aqui é um subespaço, porque é assim que a gente define um subespaço. Então, eu posso fazer aqui a projeção de x pensando aqui no meu vetor v. Posso pegar o meu vetor v e pensar na projeção de x. Então, eu posso escrever assim, a projeção na reta L, do meu vetor x vai ser igual a quê? Isso aqui será igual a x, a gente já viu isso aqui, x vezes v sobre v vezes v. Então, aqui eu tenho o comprimento do v². Então, aqui eu vou ter um número mais de um vetor que vai estar dentro da minha reta L, mas eu não sei o tamanho exatamente desse vetor. Então, aqui eu vou multiplicar por v, já que ele vai ser uma ampliação do meu vetor v. Vamos dizer, por exemplo, que o meu vetor v pudesse ser isso aqui, o vetor que expande aqui toda a minha reta, a minha linha L. E aqui poderia ser qualquer vetor, qualquer vetor que não fosse o nulo expandiria toda essa linha L aqui, para um lado ou para o outro. Então, isso aqui é um subespaço válido e característico aqui nesse caso. Mas, agora, o que nós vamos fazer é ampliar essa ideia aqui de projeção para qualquer subespaço. E vamos fazer isso aqui? Deixa eu só colocar uma linha aqui para dividir isso. E vamos dizer que eu saiba aqui que v é um subespaço, então, v é um subespaço de Rn. Então, v é um subespaço de Rn. E aí, eu tenho que se v é um subespaço de Rn, então, aqui o complemento ortogonal de v também é um subespaço. Então, também é um subespaço. Então, esse aqui também é um subespaço. A gente já viu isso aqui em vídeos anteriores. E aí, o que nós já sabemos é que se eu pegar um vetor qualquer pertencente ao Rn, então, se eu pegar um vetor x aqui pertencente ao Rn, o que vai acontecer? x pode ser escrito como sendo a soma de um vetor v mais um vetor w, onde v pertence a v e w pertence ao complemento ortogonal de v. Apenas isso. Nós vimos isso aqui há vários vídeos atrás. Nós provamos isso para qualquer x pertencente ao Rn. Agora, dado isso, a gente pode fazer a projeção de x aqui no nosso subespaço v. Aqui, a gente tem x é igual a v mais w, só que eu vou pegar apenas a parte que não é ortogonal, ou seja, apenas aqui o v. Então, isso aqui vai ser igual ao meu vetor v. De forma alternativa, você pode dizer que a projeção de x aqui em v, só que no complemento ortogonal de v, v é ortogonal, isso aqui agora vai ser w, justamente pelo mesmo motivo anterior. Então, isso aqui é uma projeção em relação a v, isso aqui é uma projeção em relação ao complemento ortogonal de v. Então, o que eu quero mostrar aqui é que esses subespaços aqui vão ser igualmente válidos, então, essas sentenças serão equivalentes quando a gente fez aqui na nossa linha, nesse subespaço aqui que é uma linha L. Então, isso vai valer tanto aqui como aqui, nesse subespaço v. Aqui, lógico, nem todos os subespaços vão ser uma linha, esse caso aqui é um subespaço e é uma linha, mas nem sempre um subespaço vai ser uma linha. Eu vou mostrar que isso vale para qualquer subespaço. E, para resolver isso, podemos revisitar um exemplo que nós vimos em alguns vídeos atrás. Então, vamos fazer isso. Então, aqui a gente tem uma matriz A, 2 por 2, um vetor B, e aqui a gente cria a solução para esse problema aqui, Ax igual a B. Então, a gente cria a solução para esse problema aqui, Ax igual a B. E a gente fez isso tudo para mostrar que essa solução aqui era a única e que era a menor solução possível. Eu espero que você consiga lembrar um pouquinho disso que nós fizemos nos outros vídeos. Então, deixe-me fazer um gráfico disso aqui e você talvez até lembre o que nós fizemos nos outros vídeos. Então, deixa eu fazer aqui meu outro eixo. Bom, e aqui o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou colocar é o meu espaço nulo de A. Eu não vou fazer a conta de novo porque eu já ensinei como é que faz. Então, o que eu quero fazer aqui é colocar o espaço nulo de A aqui dentro desse gráfico, mas eu sei que esse espaço nulo de A vai ser gerado por quem? Por esse vetor aqui, pelo vetor . Então, aqui a gente vai marcar 2, 3. Então, aqui 1, 2 e aqui vamos marcar 3. 1, 2 e 3. Então, o nosso ponto vai ser mais ou menos esse ponto aqui. E a gente vai desenhar o nosso vetor de acordo com esse ponto. Então, vai ficar algo assim, vetor . Mas a gente sabe que esse vetor aqui vai se expandir. Então, ele pode se expandir tanto para cá como para cá. E ele vai ter todo o espaço aqui, que é o espaço nulo de A. Então, vale tanto os vetores para cá quanto para cá. Basta eu multiplicar esse vetor ali por um escalar ou positivo ou negativo. A gente está usando o vetor , mas qualquer vetor que cai aqui dentro pertence ao espaço nulo de A. Então, esse aqui é o espaço nulo da matriz A, o espaço nulo dessa matriz aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que o nosso espaço linha. Repare que a gente vai utilizar só a primeira linha aqui. A segunda linha ali, na verdade, acabou sendo uma combinação linear da primeira. Então, a gente vai pegar aqui e vai traçar esse vetor aqui, 3 menos 2. Então, aqui já tem 1, 2 e aqui 3. Então, 1, 2, 3 e aqui menos 1 e menos 2. Então, vai estar mais ou menos aqui assim, o nosso ponto, mais ou menos aqui assim. E aqui vai ser o nosso vetor. Eu estou desenhando esse vetor aqui na posição padrão. Esse vetor, novamente, está desenhado na posição padrão. Porém, o que acontece? Toda a linha para cá, toda a linha aqui para essa direção. É difícil desenhar aqui sem deixar curvo isso. E aqui também, toda a linha aqui nessa direção. Então, toda essa linha aqui faz parte do meu espaço linha de A. Então, isso aqui é o espaço linha de A, que é a mesma coisa que o espaço coluna da matriz A transposta, tanto faz. E você pode ver que esses dois eixos aqui são totalmente ortogonais. Portanto, nós sabemos aqui que o espaço nulo de A é igual ao complemento ortogonal do espaço linha de A. E nós sabemos também que o complemento ortogonal do espaço nulo de A é igual ao espaço linha de A. Então, isso aqui significa a mesma coisa. Isso é igual a isso e isso aqui também é igual a isso. Portanto, o espaço nulo de A é ortogonal ao espaço linha de A, assim como o espaço linha de A é ortogonal ao espaço nulo de A. E, logo nesse caso aqui, essas duas retas são ortogonais. E, na verdade, qualquer vetor aqui dentro dessas duas, eles podem montar qualquer vetor dentro do R². Porque, nesse caso aqui, a gente está no R². Então, nesse caso aqui, a gente está no R². Vamos dizer, por exemplo, que eu quisesse um vetor aqui assim. Então, que eu quisesse um vetor aqui assim. E como é que eu poderia fazer uma combinação linear aqui, de um membro do espaço linha e de um membro do espaço nulo para que eu caísse exatamente nesse vetor? Então, nesse caso, eu poderia pegar esse vetor aqui. Poderia pegar esse vetor aqui. Então, vou pegar esse vetor aqui. Vai bater exatamente aqui em cima. e esse outro vetor aqui, mais ou menos aqui mesmo. Então, esse outro vetor aqui. Então, esses dois vetores vão ser capazes de gerar esse ponto aqui. A soma desses dois vetores vão gerar esse ponto aqui. Ou seja, vão gerar o vetor que vai de 0, 0 até esse ponto. Então, aqui bastaria eu pegar esse vetor e adicionar aqui no final. Então, adiciono esse vetor aqui no final. E aí, eu vou ter exatamente esse ponto aqui. E aí, eu poderia traçar um outro vetor aqui. E agora, vamos ver o que significa isso aqui. O que significa a solução desse problema? Então, nós temos aqui 3, 0 mais esse outro vetor aqui. Nesse caso aqui, essa solução é uma solução homogênea. Então, eu tenho aqui o vetor 3, 0. Ele vai ter a mesma inclinação do espaço nulo de A. Repara aqui. Só que deslocado três casas. Então, 3, 0 está aqui. 3, 0 está aqui. A gente andou até aqui. E daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o nosso vetor 2, 3. Então, daqui, a gente vai fazer o nosso vetor 2, 3, que está mais ou menos aqui assim. Mas aqui é C vezes 2, 3. Então, toda a reta vai ser uma solução. Toda essa reta aqui vai ser uma solução para Ax igual a b. Então, toda essa reta é uma solução para Ax igual a b. Portanto, esse aqui é o nosso conjunto solução. Então, esse aqui é o conjunto solução. Esse aqui é o conjunto solução dessa nossa equação aqui. Talvez você se lembre do que eu falei. Eu disse a você o seguinte, que você pode ter aqui um membro que faça parte desse conjunto solução e que, ao mesmo tempo, faça parte do espaço linha de A. Nesse caso aqui, ele vai ser o vetor mais curto que resolve esse problema. Ele vai ser o menor vetor e o único vetor que está nessa situação, de pertencer ao espaço linha de A e ser parte do conjunto solução desse problema. Você pode acabar vendo esse vetor bem aqui. Esse aqui é o vetor que tem essa propriedade. Ele faz parte aqui do meu espaço linha e, ao mesmo tempo, ele é uma solução desse sistema. Você pode ver aqui também que ele é a menor solução. Qualquer outra aqui vai ser maior do que ele. Então, pensando aqui em projeções, você poderia, por exemplo... Deixa eu trocar a cor aqui. Você poderia ter um vetor aqui assim. Então, vamos dizer que você tivesse um vetor aqui assim. Então, a gente tem esse vetor aqui. E a gente sabe que qualquer vetor aqui no espaço R², vai ter um ponto aqui, ele pode ser composto por outros dois vetores, um vetor aqui do meu espaço linha e um vetor do meu espaço nulo. Então, aqui eu já tenho o espaço linha aqui embaixo, que é o meu vetor do espaço linha, e eu posso utilizar aqui um vetor do espaço nulo. Então, a soma desses dois vetores, o vetor do espaço linha mais esse vetor aqui do espaço nulo, dá exatamente esse outro vetor aqui. E, claramente, esse vetor aqui é um vetor que pertence ao meu espaço nulo de A. Ele só está deslocado, ele não está na posição padrão original. Então, basta que você desloque ele aqui e ele vai pertencer ao espaço nulo de A. Ele tem a mesma inclinação. Então, aqui nós temos um ponto. Esse ponto aqui é a solução. Qualquer vetor que saia daqui e chegue a esse ponto é a solução, porque ele cai em cima do conjunto solução. Então, a gente tem aqui ainda, a gente conseguiu aqui uma solução. Então, aqui a gente tem uma solução. Esse vetor aqui, que é composto por esses dois outros vetores, um do espaço linha e um do espaço nulo, esse outro vetor aqui é uma solução para esse nosso problema. E aqui, eu posso escrever aqui. Esse vetor aqui, na verdade, pode ser considerado como uma projeção desse vetor rosa aqui. Então, deixa eu escrever isso. S vai ser o quê? S vai ser aqui algum vetor, algum vetor do meu espaço linha, mais algum outro vetor aqui, no caso do meu espaço nulo de A. Então, é a soma desses dois vetores. Então, aqui eu vou fazer a projeção. Então, vou fazer a projeção de S. Aonde? Vou fazer a projeção de S aqui, no meu espaço linha de A. Então, vou fazer a projeção de S no espaço linha de A. Então, isso aqui vai ser igual a R. Então, aqui igual a R. Nesse caso, o N não vai aparecer porque a projeção aqui, que daria aqui no N, é a projeção do espaço nulo. E aqui, eu estou querendo a projeção do espaço linha de A. Bom, e nesse caso aqui, eu quero mostrar a você que essa nossa definição é idêntica à definição que nós já fizemos antes. E justamente por quê? Porque esse cara aqui é um espaço linha. Então, isso aqui é uma linha. Então, vale a mesma coisa do que a gente já viu antes. E, portanto, vamos encontrar aqui um conjunto de soluções para isso aqui. Bom, então, a mais fácil solução, a solução mais simples que a gente pode ter, é colocando esse C aqui, fazendo ele ser igual a zero. Então, a minha solução vai ser o quê? Vai ser o vetor . Então, deixa eu escrever isso aqui. Eu vou escrever que x é igual a . É uma solução para esse problema. Então, é uma solução. É isso que eu vou escrever. É uma solução para esse problema aqui. Ax igual a B. E aqui, ele está representado por esse vetor. Esse aqui é o vetor . Então, isso aqui também é uma solução aqui para a gente. Mas o que nós queremos é encontrar a solução mais curta. Nós queremos fazer a projeção de qualquer um desses vetores aqui no nosso espaço linha. Por outro lado, bastaria que a gente fizesse a projeção nessa linha aqui. E essa linha aqui é exatamente o nosso espaço linha. Então, aqui, quando eu trato da projeção de um espaço linha, isso aqui vai ser idêntico àquela projeção que eu fiz para a linha. porque, nesse caso aqui, o meu subespaço é uma linha. Não necessariamente precisa ser uma linha, mas, nesse caso aqui, é. Então, vai ser idêntico. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever que a projeção do nosso vetor . aqui no nosso espaço linha vai ser igual a... Então, aqui, eu vou colocar o meu vetor . E aqui, eu vou fazer vezes... Agora, eu preciso do vetor que gera o espaço linha. Então, bom, qual é o vetor que gera o espaço linha? Vamos ver aqui em cima. Então, aqui é o vetor . Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o vetor . posso colocar aqui 3 menos 2. E aqui embaixo é ele vezes ele mesmo. Então, 3 menos 2 vezes 3 menos 2. E o resultado disso tudo aqui vai ser multiplicado ao vetor . É isso? Então, vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? A gente vai calcular a projeção do vetor no nosso espaço linha. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui e a projeção dele vai bater exatamente aqui, nessa reta aqui. Então, é isso que a gente está calculando quando a gente utiliza aqui o nosso espaço linha. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui agora. Então, a gente tem aqui... Aqui vai ter 3 vezes 3. Então, a gente tem 3 vezes 3 mais 0 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 0. Então, isso aqui tudo vai dar 9. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, que dá 9. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 9 mais 4, isso aqui vai dar 13. Então, isso aqui vai ser igual a 9 sobre 13 vezes esse vetor aqui, vezes o vetor . E aí, qual vai ser o resultado disso? Bom, o resultado disso aqui vai ser o novo vetor, que vai ser o 27, 3 vezes 9, 27, sobre 13. E aqui embaixo, menos 2 vezes 9, 18. Então, menos 18 sobre menos 18 sobre 13. Então, esse é o meu vetor. 27 trezeavos menos 18 trezeavos. E, nesse caso, esse vetor é exatamente isso aqui. É a solução mais curta. Então, isso aqui são as coordenadas desse vetor aqui. E aqui, a gente tem exatamente a mesma resposta que a gente achou em outros vídeos. Embora, nesses outros vídeos, a gente não tenha feito utilizando essa ideia de projeção. E, nesse caso aqui, a gente viu que funciona a nossa definição, que é mais ampla. Então, a nossa definição mais ampla funciona bem nesse caso. A gente fez aqui em cima de uma linha, mas a nossa definição ficou perfeita nesse ponto. Agora, aqui em cima, eu defini isso aqui de uma maneira bem geral. Então, aqui em cima, isso está definido de uma maneira bem geral. Então, repara aqui que eu falei que essa projeção vai servir em qualquer subespaço. Então, aqui eu já dei uma boa pista para você de quem você vai ter que descobrir. Vai ter que descobrir quem é esse v aqui. Então, nesse caso aqui, eu ainda não mostrei como é que eu vou fazer isso. Porque, na verdade, eu vou jogar isso aqui em uma linha. Na verdade, eu vou pegar isso aqui e vou fazer uma transformação linear nesse nosso subespaço aqui. E isso eu vou fazer no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e assistam o próximo vídeo.